Música Como parte da programação especial organizada pela Assembleia Legislativa para o Mês da Mulher, a gerência cultural promoveu o lançamento do livro Intempestividade da escritora Sandra Lodetti. O romance aborda questões existenciais comuns entre mulheres na faixa etária dos 50 anos, como dúvidas, angústias, amores, dores e desejos ocultos. Esses conflitos são vividos pela personagem fictícia Alana, cuja história foi inspirada na vida da própria escritora e também na de outras mulheres. Como eu trabalhei muito tempo como professora e a gente tem toda uma carga de experiência de outros indivíduos que a gente vai convivendo, né? E também da condição da mulher em vários aspectos, tanto do ponto de vista da posição dela dentro do contexto da sociedade, quanto da necessidade de se colocar, de se posicionar como um indivíduo. Sandra Lodetti é natural de Criciúma e lecionou por 32 anos na rede pública nas áreas de ciências humanas e filosofia. A temática feminina é recorrente nas obras da escritora, que já publicou sete livros, sendo cinco de poemas, um de contos e um romance. E não deve parar por aí, Sandra conta que já tem um novo livro quase pronto para ser lançado, também sobre esse tema. Música 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 Obrigado.